E para terceira ideia, profs, nós vamos fazer um belo cenário natalinho. E para isso, vamos precisar apenas dessa fichinha e de uma folhinha preta de A4. Já deixei aqui, olha, já pintei, já dei um belo colorido. Vai pedir para as crianças dar um belo colorido nas figuras e agora nós vamos montar. A4 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 Antes de finalizar o nosso cenário natalinho, fica desse jeito aqui. Coloquei raspas de gisticeira para simular a neve. Mas você pode estar pedindo para a sua turminha estar fazendo polinho, porque ele é pão branco, e colocando para fazer a neve ou colocar algodão. E para a quarta ideia, meus amores, nós vamos aqui confeccionar essa linda árvore de natal. E com apenas uma fichinha, sua turminha vai usar a criatividade e vai fazer cada uma mais linda do que a outra com apenas uma fichinha. Vou pedir para a turminha pintar com gisticeira, fazer aqui um belo colorido dos dois lados. Vai pintar um lado e vai pintar o outro. Vai pintar também as estrelas aí na cor que a criança quiser. Finalizou esse processo? Vamos agora recortar para fazer a montagem. E aí é que chegou a criatividade e as ideias. Então, já colori aqui as minhas e já fiz aqui a decoração. Eu tinha esses corações aqui de decoração e decidi colocar para ficar assim bem fofa. Mas você pode estar utilizando aqui bolinhas coloridas de papel crepom, pode utilizar botões, pode utilizar lantejura, ou pode pedir para dormir, usar as camitinhas e fazer uma bela decoração. Recortou? Agora chegou a hora de encaixar. Não esqueci que a decoração tem que ser dos dois lados, do jeito que eu estou fazendo aqui, olha, dos dois lados. E aí nós vamos fazer o quê? Recortou bem certinho até a pontinha, tá? Para fazer o encaixe e aí é só encaixar. Se você quiser que essa árvore fique mais durinha, você precisa estar fazendo a impressão com papel mais durinho. Eu fiz aqui no papel A4 mesmo e ficou bem legal, bem durinha, ela ficou bem durinha. Agora nós vamos unir essas estrelas e vamos fazer uma colagem. De maneira que as partes de encaixar fiquem unidas. E aí eu vou passar um pouco de cola aqui e aqui. E eu venho agora com a minha estrela, colei, ó, e vai ficar assim, ó. Agora eu venho e encaixo. E depois de pronta, a nossa árvore ficou assim, desse jeitinho, bem fofa. Imaginem aí, cada criança decorando a sua maneira, como irá ficar linda. E para quem dá ideia, nós vamos confeccionar com nossa turminha esse lindo cenário aqui, onde a frase diz que os anjos louvam ao Senhor. E eu já deixei prontinho aqui o meu círculo, usei como medida um prato de sobremesa. Para fazer a ideia da neve, eu utilizei a pontinha do cota onete com tinta guache e fui fazendo as bolinhas. Com candetinhas coloridas, eu escrevi a frase, os anjos louvam ao Senhor. E ficou bem fofo assim. E para fazer esse cenário, você vai precisar apenas dessa fichinha aqui e do papel gráfico. Pode ser um papel durinho com cartolina colo 7 e fica bem lindo assim, gente. Agora eu vou mostrar para vocês como confeccionar aqui os anjinhos. Primeiro fui pintando, tá? Entrega a fichinha para as crianças. Pega para as crianças pintarem cada anjinho de uma cor. Faz o rostinho dos anjinhos desse jeitinho aqui, tá? Faz os rostinhos dos anjinhos. Depois recorta e agora eu vou mostrar para vocês como montar esse anjinho, a coisa mais fácil, gente. E a turminha vai amar. Vamos dar um corte aqui, respeitando até onde deve ser cortado. Vamos dar mais um corte aqui nessa linha. E aí seguiremos por dentro até chegar neste próximo corte. Lembrando que esse corte aqui nós iremos dar por dentro. Esse aqui é por fora, mas esse por dentro. E aqui a gente desce e já vem aqui fazer essa corinha aqui, esse círculo aqui, tá? E vamos seguindo por aqui, respeitando aí a linha. Orientar também a turminha para que a linha seja respeitada. E aí vai ficar desse jeitinho aqui. O que é que acontece aqui? Deixa eu crescer esse aqui também. Aqui eu vou fazer uma dobrinha e vou colar. Fazer um encaixe aqui. Vou encaixar aqui, bora. Eu vou virar, vou pegar esse corte aqui e vou encaixar aqui, ó. Encaixei e fica assim, ó. E está pronto o anjinho. Olha que prático. Olha só a lindeza que fica esse cenário fácil de confeccionar com a turminha. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado dessas cinco dicas que trouxe para vocês com materiais fáceis, práticos e que vai desenvolver várias áreas e habilidades com sua turminha, trabalhando aí essa data tão linda que é o nascimento de Jesus. E eu já aguardo vocês no próximo vídeo. Não esqueçam de curtir e compartilhar aqui esse vídeo nas redes sociais com as amigas. Não esqueça de ativar o sininho para saber quando estou chegando com ideias para compartilhar. Aguardo vocês no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau.